Parentes e amigos passaram toda a madrugada velando os corpos de Ranieri Aranha, de 19 anos, e da filha dela, Geisa Aranha da Silva Rocha, de 2 anos e 9 meses. Essa vizinha de fazenda da família ainda não acreditava no que tinha acontecido. É uma notícia muito dolorosa, porque é uma curiosidade muito grande, né, o que aconteceu com ela, com a menininha, né. A irmã de Ranieri precisou ser amparada o tempo todo. A mãe da jovem estava à base de medicamentos. O pai também estava bastante abalado. Ela largou o primeiro marido dela para arrumar um vagabundo desse. Os corpos foram velados e sepultados no cemitério de Corumbá, de Goiás. Um adeus silencioso e carregado de dor. Era pessoa para nós que não tinha maldade com ninguém, entendeu? Mãe e filha foram brutalmente assassinadas pelo companheiro de Ranieri e padrasto de Geisa. Anderson Mota Protássio, de 21 anos, usou uma faca para degolar as duas. Ainda não se sabe o que motivou o crime. Depois disso, ele furtou um revólver e matou o vizinho, Roberto Clemente Santos, de 73 anos. Anderson ainda tentou estuprar a mulher de Roberto, que resistiu e foi baleada. O criminoso fugiu na caminhonete do casal, que foi encontrada abandonada em Corumbá. O assassino está foragido. O corpo do idoso foi sepultado em Anápolis. A mulher dele está internada na mesma cidade, sem risco de morte. Anderson e Ranieri tiveram um relacionamento rápido, de cerca de cinco meses. Para a família, o rapaz era uma pessoa tranquila, normal, que veio para a cidade de Corumbá em busca de emprego. Eles não sabiam que Anderson tinha deixado a cadeia em março deste ano, porque tentou matar uma ex-namorada em 2019. Ranieri também nunca teria se queixado de nenhuma atitude violenta do companheiro e estaria feliz com a gravidez. Ela está muito alegre com a gravidez. Ela fez, tem os papéis lá todinho, que ela fez um exame todinho. E ele, ele beijava a barriga dela, meu Deus do céu. Eu falo a verdade, ela pensou para mim que era tudo para mim. Eu nunca imaginei que acontecesse uma coisa dessa. No último domingo, dia do crime, Evandro conta que esteve com Anderson e que ele ingeriu bebida alcoólica, mas não aparentava nenhuma atitude violenta. Ele também não sabe dizer se o rapaz tem algum envolvimento com drogas. Todos os domingos, ele vinha lá para a casa da minha esposa. Ele chamava a minha esposa até de sogrinha. Ele veio para a feira, que tem uma feira aqui em Corumbá. Aí ele veio mais a esposa dele e a menininha, veio comer o lanche lá de boa, comprou o presente. O presente está até lá na casa, pode ir lá ver. Presente para quem? Ele comprou o presente para a Raniele, comprou para o meu filho, com o meu filho da mesma idade da menininha, o Henrique Gabriel, que é o meu filho. E comprou para a minha esposa, para a Antônica, a sogra dele. E comprou para a Raniele. Ele falou assim, eu vou te dar o presente dia de Natal. A família teme a liberdade de Anderson e espera a justiça. Não, espera que a justiça pegue, né? Que faça a justiça de Deus e do homem também, né? Para poder pagar uma culpa dessa. Como é que só levar a culpa dessa agora para frente? Que seja condenado e preso. E preso. Agradeço. Agradeço a Deus. É verdade. A CIDADE NO BRASIL